Pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já repararam, não tô usando aquele chapéuzinho que geralmente eu uso Porque hoje minha mãe cortou meu cabelo É, não tinha nenhuma tesoura, nem um pente bacana, nem nada pra poder cortar meu cabelo E ela cortou excelentíssimamente bem É, e vocês falam aí o que vocês acharam do corte novo, beleza? Aí aqui ó, vou tocar agora a música do Lucas Lucco, Saudade, tá ok? Eu espero que vocês gostem, vamos lá E aí 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 Amém. 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 Obrigadão, gente. Fazer vocês darem uma olhada no meu cabelo de novo. Todo mundo quer ver meu cabelo, né? Meu cabelo está magnífico. Super hidratado e cortado pelo Salão Salon Line. Elegância e conforto. Deus abençoe, gente.